Agora, pastor Daniel, se eu fosse perguntar para o senhor segredos que não me contaram sobre Mateus capítulo 24, o que o senhor diria? Eu diria que seria bom você estudar sistematicamente esse capítulo 24. Aconselho também em ler Lucas capítulo de número 21 e Marcos capítulo 13 e você vai chegar a uma conclusão de que o que Jesus está falando não é para a igreja e sim para o seu próprio povo, o povo de Israel. Tudo que Jesus fala no capítulo 24, se está em Jerusalém, foge para os mantos. Se não está em Jerusalém, deixa eu ler aqui o capítulo 24, só alguns versículos. Então há segredos no capítulo 24 que muitos crentes não sabem? Os crentes estão esperando sinais. E eu tenho vários amigos escatólogos que defendem que Mateus 24 são sinais para o arrebatamento. Não é necessário sinais para o arrebatamento da igreja. Se é iminente, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, com a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E o que é que Paulo diz? Depois? Depois? Depois nós que estamos vivos... Ó, vamos lá outra vez. Vamos lá. Vamos lá. Porque o mesmo senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com uma trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois? Nós que estamos vivos. Depois nós. Paulo esperava Jesus em seus dias. É. Vamos de novo? Sim, sim. Depois? Nós que estamos vivos. Paulo estereia. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos. Então, Paulo esperava Jesus em seus dias. Não é necessário um sinal para que Jesus arrebate a igreja. Porque a doutrina do arrebatamento, a doutrina da iminência, ela cairá por terra. Jesus vem a qualquer momento. E esses sinais que sempre foram pregados, nação contra nação, reino, já acontecia na época? Pois é. Se você fizer uma análise rapidamente, deixa eu abrir aqui só para... Sobre, por exemplo, guerras, guerras. Na Idade Média, houve várias guerras dos visigodos, dos normandos, dos cruzados. Nove guerras dos cruzados. Aqui são guerras expressivas, está a invasão da Europa, no século XVI até o século XIX. Guerras em vários países, polaca, sueca, holandesa, de la Marquesa, da Associação Espanhola. Olha, a guerra dos sete anos, da independência dos Estados Unidos. São guerras expressivas do ópio. Guerra do ópio, primeira e segunda guerra do ópio. Guerra civil americana, revolta armada. Primeira guerra mundial, não lembra? Segunda guerra mundial. Primeira guerra mundial, então Jesus, que na verdade não foi no mundo inteiro, mas é considerada a primeira guerra mundial. Segunda guerra mundial, então Jesus já era para ter vindo, é arrebatado a igreja. Sempre houve guerras. No nosso tempo, aqui no século XXI, guerra do Afeganistão, do Iraque, da Síria, guerra Rússia versus Ucrânia, agora essa intensificação na guerra entre palestinos e Israel. Então Jesus já era para ter revoltado. Mas nunca houve tantos sinais, conforme a Bíblia diz, de forma simultânea como está havendo nos nossos dias. Quais, por exemplo? Por exemplo, a gente teve uma doença mundial, que pode entrar entre as pestilências, ao mesmo tempo estava tendo guerra entre Ucrânia, Rússia, Israel e os palestinos. Antes já houve essas pestes. Mas de forma simultânea, tudo? Aí terremotos? Terremotos sempre houve. Mas eu digo assim, simultaneidade, tudo junto? A terra, a terra, ela está gemendo desde que o homem pecou. Olha o texto de Oséias. A terra não está gemendo agora não, amigo. A terra não está gemendo agora. A terra está gemendo desde muito tempo. Inclusive, em Romanos capítulo de número 8, o apóstolo Paulo, ele ratifica a fala de Oséias no capítulo 4, tá? E eu vou ler Oséias 4 aqui rapidamente. Olha só o que Oséias, Oséias no capítulo 4, ele fala. Olha o que Oséias fala no capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Olha o 3. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que mora nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. A fauna e a flora é afetada por causa do pecado do homem. Não é agora. Não é agora. Agora, olha o que Paulo fala em Romanos capítulo de número 8. Olha o que Paulo fala em Romanos 8, versículo 22. Olha só. Porque sabemos que toda criação geme. Paulo já sabia. É. Porque sabemos que toda criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Maremotos. Eu sei que os sismólogos falam que existe uma intensidade maior com relação aos terremotos. Mas a terra sempre esteve gemendo. É o que Paulo está dizendo. Não sou eu. Porque sabemos que toda criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Aí eu te pergunto, por que a terra está gemendo? Por causa do pecado do homem? Por causa do pecado do homem. E por que ela geme? Porque ela quer que Cristo reine sobre ela. Perfeito. Perfeito. É. Inclusive, as taças que Deus vai derramar na terra é para purificar a terra para o último Adão. Não é o primeiro. O segundo. É o último Adão reinar sobre ela. Por isso que a terra será purificada. Olha o que diz o versículo 23. Eu vou ler o 22 e o 23. Porque sabemos que toda criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, a natureza, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Você entendeu o que aqui? Perfeito. Que a natureza, ela geme porque ela quer Cristo reinando sobre ela e nós gememos porque estamos aguardando o arrebatamento. A gente não quer ficar aqui na terra. Então, há três gemidos nesse contexto aí. Terra, nós e o Espírito Santo. Isso mesmo. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, a terra sempre esteve gemendo. Ah, houve um terremoto, Jesus está voltando. Então, Jesus sempre esteve. Então, a expressão Jesus está voltando é a mais correta, porque ele sempre esteve voltando, né? Sempre esteve voltando. Só não chegou ainda. Não, me corrija se eu estiver errado. É, é. Sempre houve guerras, então Jesus sempre esteve voltando. Então, a fala de Jesus em Mateus 24 associa-se a uma fala que ele vai vir em um dia comum. É a mesma coisa que fala como foi nos dias de Noé, o homem casava e dava-se em casamento. Eu entendo que seja mais com relação a Enoque, amigo. Capítulo 5 de Gênesis. Ele andava com Deus e Deus para si o tomou. Tem uma base para um arrebatamento aqui, não? Posso dar uma... Sim. Ele está retardando a vida dele, então, porque ainda alguns não estão totalmente preparados e ele quer que se salve. John Valvurde, ele diz que você não pode desassociar arparzo, faneroses e parousia. Porque parousia é a vinda visível, não é? Sim. A vinda visível quando todo o olho verá. Certo. É arparzo. O rápido. que é o rapto, ele conecta essas três expressões dessa forma. Parousia é a vinda de um rei que está visitando um país, os seus termos, por exemplo. Arparzo é um grupo de pessoas que sai desses termos do rei que está vindo para encontrá-lo no caminho. Entendeu? Sim. E faneroses é este rei vindo com esse grupo de pessoas para este lugar. O Valvurde, ele conecta essas três expressões dessa forma. Então, Jesus está vindo, que é a parousia, a igreja sai para encontrá-lo no caminho e vem com ele. Perfeito. Perfeito é a colocação. Porque a Nova Jerusalém vai pairar na nossa atmosfera. As potências do céu serão abaladas. Não é arrebatamento ali em Mateus 24. As potências do céu serão abaladas porque a Nova Jerusalém vai pairar na nossa atmosfera. É quando Cristo sairá de dentro da cidade com a igreja. E aí vai acontecer aquilo que anteriormente eu disse. O anticristo e o falso profeta que lidera esse poderoso exército em volta da cidade de Jerusalém. Eles serão lançados no Lago de Fogo porque eles inaugurarão o Lago de Fogo. Os que receberam a marca da besta, eles serão mortos pela espada que sai da boca de Jesus, que é o poder da vida e da morte. Haverá o julgamento das nações, bodes à esquerda e ovelhas à direita. A prisão de Satanás, o estabelecimento do governo milenar, que muitos não acreditam que haverá um milênio literal. É lógico. O milênio é inteiramente para Israel, ainda que as demais nações gozem dos privilégios do reino. É quando Israel estará de posse de tudo que Deus prometeu a seus pais e lhes daria Abraão, Isaac e Chacó. Então haverá mil anos literais. Vai acontecer mesmo. É lógico. Primeiro, Jesus, no capítulo 14 de Zacarias, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. É literalmente. No capítulo 19, Jesus não vai lançar o anticristo e o falso profeta no Lago de Fogo? Sim ou não? Sim. Agora eu vou ler Apocalipse. Olha só o que diz Apocalipse. Capítulo de número 20, a partir do versículo de número 7. A partir do versículo de número 7. Olha só. Apocalipse 20. Apocalipse 20. A partir do versículo de número 7. Apocalipse 20. A partir do versículo 7. E acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. Tem gente que diz assim. Acabou o milênio, Satanás será solto. Não, Satanás está solto. Tem um... A internet deu voz a um monte de gente que não era para ter. Mas o senhor não acredita que Satanás está solto? Não. Que Satanás está preso. Ele diz que Satanás está preso. Está preso, isso. Satanás está solto. Ele será preso aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 1. E vir descer do céu um anjo que tinha a chave do poço do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão antiga serpente que é o diabo e Satanás e amarrou por mil anos. Então Satanás será preso no período milenar. Então hoje Satanás está solto. Lógico. Ele só será preso. Ele será preso quando Cristo estabelecer seu governo milenar na Terra. Certo. É o que está escrito aqui. No final dos mil anos, no versículo 7, e acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da Terra, Gog e Magog, cujo número como areia do mar, para juntar em batalha. Porque mais uma vez, no final do milênio, Satanás vai seduzir os homens e uma liderança vai se levantar para mais uma vez ir contra a cidade de Jerusalém. E subiram sobre a largura da Terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, que é Jerusalém, mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava, o texto é esse aqui, e o diabo que os enganavam foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já está a besta e o falso profeta. Perceba que aqui é um tempo diferente daquele tempo anterior. Ou seja, é mil anos depois, porque no capítulo 19, o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Mil anos depois, Satanás é lançado no lago de fogo, onde já está o anticristo e o falso profeta. Então haverá um milênio, não tem como você desconstruir a ideia do milênio literal. Não tem como. Não.